Quais os sinais que alguém pode perceber, assim, o pessoal que tá em casa e tal, de que vale a pena ir no endócrino ou buscar uma ajuda especializada, entender, às vezes perceber que tá com algum problema metabólico, hormonal, sei lá. Isso, independente do peso. Aham. Tá, então... Por quê? Mudaria a sua resposta? Acho que se for um caso de obesidade e sobrepeso, eu acredito que todo mundo deveria procurar, né? Apesar de que o peso... Quanto que é sobrepeso? Sobrepeso é quando a gente faz aquele cálculo do IMC, que é bem mequetrefe, mas é o que a gente ainda tem nas evidências científicas, peso sobre altura ao quadrado maior do que 25, tá? E aí, em alguns casos, quando o IMC tá 27, ou seja, um pouquinho ali entre o sobrepeso, obesidade seria 30, mas o paciente tem alguma comorbidade associada ao peso, tipo diabetes, hipertensão, aí também vale a pena tratar, né? Mas de maneira geral, se você tem uma alteração ali, um IMC alterado, de sobrepeso, obesidade ou de baixo peso, é a indicação de procurar o endócrino. Mas uma das queixas que eu mais recebo no consultório, e eu acho que isso hoje no nosso estilo de vida é muito prevalente também, é a questão da fadiga. Então, tem a questão de estilo de vida? Tem, mas pode ser hormonal? Pode ser hormonal. Pode ser metabólico, ou seja, pode ser uma alteração do sódio te deixando mais cansado, por exemplo, isso é mais raro, mas pode ser uma alteração do cálcio, pode ser uma alteração do hormônio da tiroide. Então, tem algumas coisas, assim, que eu acho que são sinais de doenças endócrinas, né? Podem acontecer, que são sinais específicos, né? Fadiga, talvez uma menstruação irregular nas mulheres, isso sempre também é bom procurar um endócrino porque pode ter relação hormonal. A própria queda de cabelo, variações do peso, tem uma infinidade de sintomas, assim, que eu recebo no consultório. Porque, às vezes, ninguém acha que é endócrino e é endócrino, como, por exemplo, a questão da alteração menstrual ou da queda de cabelo. Caramba! Esse negócio da fadiga é interessante, né? Porque como diferenciado um cansaço normal do dia a dia de uma fadiga hormonal, sabe? Então, a fadiga, na verdade, a gente vai ter que olhar não só pra ela, mas pro que vem junto dela, né? Tá. Então, fadiga é quando você, às vezes, já acorda, tem uma corda cansada, digamos assim, né? E isso aí pode ser, por exemplo, uma apneia do sono, né? Que não é uma causa endócrina, mas é uma causa patológica pra que justifica ali um cansaço maior. Pode ser aquele, mas ao fim do dia, que você realmente meio que desliga, você começa a ficar desconcentrado. Às vezes pode ser só um burnout, uma depressão, uma questão psiquiátrica? Pode. Como que eu vou diferenciar de uma questão endócrina fazendo uma boa avaliação clínica? Então, vendo, por exemplo, se você tem outros sinais e sintomas e pelos exames de sangue que eu acho necessários, né? Então, por exemplo, um paciente que chega questionando muito de fadiga. Qual a primeira coisa que eu acho que até a população em geral vai pensar? Tireoide, né? Que é aquela glândula que é em forma de borboleta que fica aqui no pescoço e regula muito a parte do metabolismo, né? Na nossa ativação, da nossa memória. Então, o hipotireoidismo, um dos sintomas mais comuns de hipotireoidismo é fadiga, né? Que é quando a tireoide não tá funcionando muito bem e produzindo os seus hormônios, que são o T3 e o T4. E, por exemplo, mulheres na faixa ali de 45, 48 anos, a gente já tem que pensar, será que isso é um sintoma do climatério? Que é a preparação pra entrar na menopausa? Também pode ser. Medicações podem causar fadiga. Medicações psiquiátricas podem causar fadiga. E eu sempre falo, inclusive, que o psiquiatra precisa de um bom endócrino do lado ali. É, porque não tem como separar, né? Você tem que primeiro excluir causa orgânica. Total. Pra depois entender que pode ser algo psiquiátrico. Porque, por exemplo, vamos supor. Um aumento do hormônio da tireoide, que eu falei que às vezes a deficiência é ruim, mas o excesso também é ruim, né? Então, quando a tireoide tá funcionando demais, você vai ter uma alteração do humor, você vai ficar irritado, você vai ter tremor, você vai ter insônia, você vai ter perda de peso. Então, de repente, pras pessoas podem achar, nossa, será que é um transtorno de ansiedade? De repente, uma depressão que a pessoa não tá conseguindo dormir, tá mais irritada? E aí você vai ver, na verdade, não é algo que vai ser medicado centralmente, é uma alteração tireoideana. Caramba! É. E a única forma de saber isso é através dos exames, né? De comprovar, sim. Existem alguns sinais, por exemplo, nesse caso do... Como diferenciar uma ansiedade ali, uma raiva um pouco maior de um problema central de um... Algo da tireoide. No caso da tireoide, por exemplo, o paciente entra na sala, você já vê que ele tem algum problema, porque... Nesse caso de hipertireoidismo, porque são pacientes que têm o olho mais, a gente chama de, né, mais pra fora, né? É oftalmopatia que a gente chama. Então, são pacientes que podem ter essa alteração, e isso é uma coisa, às vezes, muito discreta, que nem o próprio paciente percebeu, mas, às vezes, a gente... Se a gente suspeita, já é a primeira coisa que a gente olha pro olho... Literalmente pra fora? É, ele fica um pouco mais esbugalhado, entendeu? A gente chama, na verdade, de proptose. E isso não necessariamente é um hipertireoidismo, tá? Às vezes, é constitucional da pessoa, a pessoa já tem o olho daquele jeito. É uma pessoa que, geralmente, treme. Uma pessoa que tem uma temperatura corporal um pouco maior. Às vezes, ela tem alteração de pele, uma pele mais seca. Às vezes, ela tem uma alteração também de edema nas pernas, de inchaço. Então, pelo exame clínico e conversando com ela também, eu consigo identificar, por exemplo, uma coisa que acontece muito. Se for uma mulher, a menstruação dela vai estar irregular, o cabelo vai estar caindo, vai ter alteração do apetite. Então, tem outros sinais e aí precisa de um bom clínico pra investigar ativamente. Porque, muitas vezes, o paciente não vai chegar pra você falando tudo isso. Porque, pra ele, já tá tão acostumado, é tão normal que a queda de cabelo não é um problema. Que a parada da menstruação, ele nem percebeu. Ela nem percebeu. Caramba, cara. E o hipotireoidismo e o hipertireoidismo? São genéticos também? Tem um componente genético. Ou a gente que gera isso. Mas são doenças autoimunes, na maior parte das vezes. Você sabe o que é uma doença autoimune? Não. Tá. É uma doença em que tem uma desregulação do nosso sistema imune, né? Do nosso sistema de defesa. Então, a gente começa a produzir anticorpos contra os nossos próprios órgãos. No caso, a tireoide. E esses anticorpos são dosados no sangue. Então, a gente tem uma ideia ali também. Então, é como, no caso do hipertireoidismo, é um tipo de anticorpo. No caso do hipo, é um outro tipo de anticorpo. No caso do hipotireoidismo, que é o mais comum. A gente ouve muito falar, hoje em dia, da tireoidite de Hashimoto, né? Que tá meio na moda e é muito prevalente mesmo. Especialmente em mulheres, cinco vezes. Acontece cinco vezes mais em mulheres do que em homens. Como a maioria das doenças autoimunes. Elas têm maior prevalência em mulheres, né? Então, esse anticorpo que o nosso corpo produz contra a tireoide vai inflamar. E de toda a inflamação, ela é acompanhada por uma cicatrização. Que a gente chama de fibrose, né? Em termos científicos. E essa cicatrização faz com que o tecido se perca. O tecido fique fibrosado. Então, ela para de funcionar. Então, é uma tireoide que inflama por uma agressão autoimune. E logo em seguida cicatriza, mas perde a função. Então, esses hormônios que ela produzia, param de ser produzidos. Ou reduzem a quantidade, né? Digamos assim. E os sintomas vêm dessa redução da produção. Porque o hormônio tireoide age no cérebro. Age no fígado. Age no coração. Age no corpo inteiro. E daí que vem os sintomas. No caso do hipertireoidismo, é um outro tipo de anticorpo que cola lá na tireoide e ativa. A produção hormonal. Ela tem um certo grau de destruição, mas ela ativa. Então, a tireoide dá aquele gás de produção hormonal. E a gente dosa no sangue um aumento desses hormônios. E aí, os sintomas são exatamente o contrário do hipotireoidismo. Então, por exemplo. No caso de uma pessoa com hipotireoidismo. Ela tem muita sonolência. Do hipertireoidismo vai ser uma pessoa mais insônia. Agitada. Mais agitada. No caso da temperatura corporal. A gente fala que o hipotireoidismo é aquela pessoa que sente muito frio. Porque o metabolismo basal dela tende a dar uma reduzida. Enquanto que o hipotireoidismo é aquela pessoa que fica com calor, com a pele quente, sudoreica. Então, tem essas alterações aí que geralmente é um oposto do outro. Mas por ser uma doença autoimune, isso é gerado com o estilo de vida? Ou a gente nasce? A gente não sabe. Não. Provavelmente são infecções virais. Caramba. Que desencadeiam. Então, depois da covid, a gente teve muito incidência de tireoidite. De inflamação da tireoide. São infecções virais. E a gente não sabe muito bem quais, nem quando aconteceram. Muitas vezes foram assintomáticas. A gente só vai saber depois que a destruição aconteceu. Né? Caramba. Não imaginava. Não fazia ideia, na real. Acho que a maioria das pessoas não faz. E por isso, assim, a endócrino, ela é muito bonita por isso. Porque é como montar um quebra-cabeça. Né? Você, por exemplo, chega um paciente com queixa de fadiga. Eu vou ter que perguntar tudo isso. Como é que tá a menstruação? Como é que tá o sono? Como é que tá a queda de cabelo? De repente, como que tá a memória? Quais são as medicações que tá usando? Então, é fascinante. Isso me dá esse negócio da... Quando você falou da memória, quando você tava falando anteriormente sobre essas alterações mais comportamentais, que às vezes a gente pode até confundir com questões mais psiquiátricas e tal. Isso me dá até um pouco de... Não sei se essa é a melhor palavra, mas de medo, assim, sabe? De às vezes a gente tá buscando a solução por um caminho. E aquilo não resolve, não resolve, não resolve. E o caminho é outro, na verdade, sabe? A gente deveria ter ido ver um endócrino, algo do tipo, sabe? Isso acontece, mas também não é... Não dá pra gente generalizar, né? Existem alterações, por exemplo, até as psiquiátricas que são muito próprias, né? Do funcionamento cerebral e os hormônios podem agravar ou piorar. Do funcionamento cerebral e os hormônios podem agravar ou piorar.